Preparem-se, chegámos à altura de assistir às 10 jogadas mais fantásticas da semana, uma das partes preferidas do nosso programa. A jogada número 10 para Larry Bird, os Boston Celtics, a descobrir mais uma maneira de lançar ao cesto, do lado. A jogada número 9 para Larry Johnson, Tyron Boggs e o afundar-se de Johnny Newman. Espetacular contra-ataque da equipe do Charlotte Hornets. Robert Peck tem a jogada número 8 da semana, este voo sensacional, ultrapassando toda a gente. Número 7 para um cesto sob o afito, Tony Brown, jogador do Seattle Supersonics. Aqui a petição. A jogada número 6 desta semana é o Otis Torp, um espetáculo aqui nesta funda-se contra os Devernagas. A jogada número 5 desta semana é para Dale Curry, que faz um cesto perfeito do meio-campo. A jogada número 4 é para mais um contra-ataque. Perfeito este passo por trás das costas e depois a explosão do Danny Manning para o sexto. A número 3 desta semana para Antoine Carr, aqui a dar uma ensina dela ao rookie Brian Williams. Este não é com certeza o espaço dele. A jogada número 2 desta semana é para Michael Jordan, que utiliza as costas de Patty Wink para entrar nas 10 melhores jogadas da semana. Isto não se faz, Michael Jordan. Bom, isso é um especial de Georgia. Finalmente a jogada da semana. Possivelmente este será o contra-ataque do ano. Vejam este passo e este voo fabuloso. Get out of the zone, that one! E aí E aí E aí E aí